Então agora vamos fazer uma oração que o Pai Damião pediu, que está na página 165 do livro O Milagre da Oração, que é a Invocação aos Grandes Mestres. Peço licença ao Pai Terra, peço licença à Mãe Terra, peço licença ao Pai Água, peço licença à Mãe Água, peço licença ao Pai Fogo, peço licença à Mãe Fogo, peço licença ao Pai Ár, peço licença à Mãe Ár. Neste momento, a minha consciência integra o grande eu cósmico e devolve meus pensamentos ao concílio adárgico para a ponderação de atitudes, lançamento de palavras e direcionamentos a serem cumpridos. Neste momento, neste espaço, somente as potências interestelares projetadas em todas as cores, com raios curativos, em nossas direções posso receber. Dínamos Mestres das Hostes Polares, vos entrego meu pensar, para a recalibragem imediata dos meus contatos. Não há esperança sem dor do desapego das ilusões reais. Nada mudou entre mim e o cosmo. Ó grande éter detentor do saber universal, lançai vossos comandos eletromagnéticos para o grande despertar do meu espectro espírito. Divina presença resplandece em minha alma, agora, com os justos Mestres dos Elementos. Grande força do Conselho Polar, dai-nos a luz para restabelecer nossas escolhas. Mestres da milícia militar, dai-nos a disciplina da mente para empreendermos tudo do comando. Gratidão aos Guias Mestres de Gaia e seus legionários orixás, secretariados por Pretos Velhos, Caboclos, Exus e todas as faces transmutadoras energéticas. Sou grato ao bem recebido, sou grato ao primor cósmico, sou grato ao despertar. Invoco e chamo para presente neste momento, todo o império cósmico, a fim de despertar, reprogramar e iluminar as mentes aqui empreendidas. Chamo e clamo pela força maior para estabelecer morada em todos que, de coração, enxergar essa invocação. Dai-nos seja. 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 Obrigado.